Então gente, trazendo aqui Gaviões do Forró e Iglesias, o Gavião, um show sensacional, ontem ele relembrou os velhos momentos de Gaviões do Forró que tocava muito vaquejada, confira tudo aqui no canal, beleza? Mas antes, se você não for inscrito aqui, já vai se inscrevendo, saudeu nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Bora pro vídeo, fui! O que você não for inscrito aqui, já vai se inscrever no canal, beleza? O que você não for inscrito aqui no canal? O que você não for inscrito aqui no canal? O que você não for inscrito aqui no canal? Amém. 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 Não há ninguém. Amém. Amém. Música 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 Tchau! 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 Tchau!